. 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 Ué, tinha quantos caras ali? Não, tinha três caras com o... Tinha três caras... Três caras... Eu clipe essa porra e mando pra cê